De volta, terceiro bloco do Cenário Político, é sua vez de participar, ainda dá tempo. Manda aí sua mensagem, a gente já tem aqui muitas mensagens. João da UPA do BH, muito obrigada pela audiência. Niel do Sumaré, sempre ligado aqui no Cenário Político, um alô pra vocês. Vanuva. Tem informação, no domingo agora, o transporte público de Mossoró vai funcionar de forma gratuita para os candidatos que vão fazer o último dia de provas do Enem. Serão quatro linhas circulando aqui por Mossoró. Pelo segundo domingo consecutivo de provas do Enem, o candidato terá passe livre no serviço de transporte coletivo em Mossoró. Dessa vez, com ajustes no horário de funcionamento das linhas. Nesse próximo domingo, a Prefeitura, em parceria com a Cidade do Sol, reafirmando a importância social do tempo do transporte, nesse momento tão importante para os candidatos, nós vamos repetir o serviço, só que com uns detalhes ajustados. Primeira questão do retorno, que na prova anterior foi às 19h, por causa da redação. Então agora será às 18h. E a partida dos bairros também vai sofrer uma alteração na linha Van Rosado e na linha Nova Vida, que eles vão sair às 11h30. Permanecer nas 11h a linha Redenção Santa Delmira e a linha Bom Jesus. E lembrando que essas 11h da Redenção e Bom Jesus, porque eles vão servir todas as escolas que tem aqui na região do Diocesano, e depois vão para as faculdades. Se vê lá, o IFRN, o FESA, o ERN, já o Van Rosado e o Nova Vida, eles servem primeiro lá na região das universidades, depois vem atender também a região aqui do Colégio Diocesano, que litoram todas as escolas ali. Serão quatro linhas funcionando. Van Rosado, Nova Vida, Abolição e Bom Jesus. De acordo com o diretor da empresa de transporte coletivo que atua em Mossoró, não será necessário apresentar nenhum documento para fazer uso do benefício da gratuidade da passagem. Todas as informações, inclusive o itinerário dos ônibus, podem ser consultadas através do aplicativo CitaMob. Vale lembrar ainda que a expectativa para esse segundo dia de provas do Enem é ainda maior se comparada ao primeiro domingo. A demanda não foi a que a gente esperava, mas até em conversa com alguns candidatos, foi um detalhe até interessante que a gente não tinha percebido. É que muitos estudantes, naquela ansiedade de chegar, porque a primeira prova estuda o ano todo, então não podia atrasar. Então alguns se sentiram mais à vontade de ir de carona, foi de carro, mas essa agora é a nossa expectativa, que ela vai ter uma demanda de passageiro bem maior. Ah, então, boa sorte aos candidatos nesse segundo dia de prova. O que foi feito? O que tinha que ser feito? Já foi feito. Agora tenta relaxar e chegar lá tranquilo para poder raciocinar e fazer a prova bem. Não é, Vonul? Pois é, Carol. Lembrando que no Rio Grande do Norte, foi o estado que teve um dos estados com maior índice de presenças de todo o país. Então, a todos os estudantes, a todos que vão prestar o Enem domingo, boa sorte e vai dar tudo certo. Pois é, a gente tem aqui a participação do Alex. Alex, eu acho que a participação dele já foi contemplada, porque a gente falava sobre a lei de 2014, do ensino ali de língua espanhola na rede municipal de ensino, e a gente já fez esse questionamento. Quem também comenta sobre este mesmo assunto é a Rosineide. Ela diz, leis com mais de 10 anos sem ser cumpridas é um absurdo. Exatamente. Agora, o professor fez um apanhado aí de muitas leis que são aprovadas na Câmara, discutidas, muito debate, aprovadas, publicadas no jornal oficial do município, mas que nunca são executadas. Que apanhado foi esse, vereador? Ele é constante ou foi um trabalho pontual? É, nós paramos quando estávamos chegando aí por volta de 100 leis. Eu tenho ainda, a gente acaba lembrando das nossas próprias iniciativas, mas não são iniciativas apenas minhas, mas nós temos ainda a lei, a política municipal de controle da obesidade e do sobrepeso, que não é cumprido, por exemplo. Nós temos um projeto de lei que trata da utilização de espaços públicos para a arte do grafite, que não é cumprido. Nós temos a escola da comunidade, que é um programa interessantíssimo, que não é cumprido. Nós temos o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, uma legislação moderníssima, certamente uma das mais modernas entre os poucos municípios brasileiros que têm uma legislação como essa, a autoria do nosso mandato, que também não é cumprida. Então, assim, a gente não acha razoável. No próximo ano, o cidadão moçoroense, o contribuinte moçoroense, vai investir mais de 30 milhões de reais no funcionamento da Câmara Municipal, que funciona principalmente para legislar. Daí o nome, Casa Legislativa, para produzir leis que, na realidade, não são leis, são apenas papel. Então, a gente precisa ter a capacidade de fazer essa crítica realmente, porque isso não é uma coisa interessante. Qual seria a solução, vereador? Porque, agora mais recentemente, houve um questionamento no Ministério Público sobre a legislação dos fogos. Seria o fato de judicializar o Legislativo? Eu acho que essa questão caminha por três vias. Primeiro, de uma reafirmação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo como tal precisa se afirmar, precisa se impor. Agora, ele só consegue fazer isso na sua condição de, pelo menos, a maioria dos vereadores. Mesa diretora da Câmara, juntamente com vereadores e se impor perante o Executivo. Essa via fica um pouco comprometida, porque a quantidade de vereadores dispostos a fazer isso é menor. A outra via é a via judicial. E a Câmara já tem demonstrado, que nunca tinha feito antes, disposição e recorrer à Justiça. Eu acho que ele precisa fazer isso com mais intensidade. E a terceira via é a própria sociedade, que precisa cobrar também, acompanhar. Primeiro, conhecer e valorizar o trabalho do legislador municipal. E cobrar o cumprimento das leis que são feitas em benefício, ou melhor, em seu benefício. A gente tem aqui a participação do Ramiro, do bairro Santo Antônio. Obrigada pelo elogio, viu, Ramiro? Eu estou toda besta, viu, Vunu? Com a minha caneta de ouro. Ramiro percebeu a minha caneta de ouro. Só para quem pode, essa daí é... Ramiro pergunta para o professor Francisco Carlos a respeito de uma suposta lei que ele ouviu falar. Municipal que concede ao idoso, a partir de 70 anos, isenção do IPTU. É do seu conhecimento que está para ser aprovada essa lei, vereador? Não, Ramiro, eu não lembro. Peço desculpas, porque não me chega aqui à memória essa iniciativa, mas eu sei que isso já foi discutido em outras ocasiões, a questão de isenção para idosos. Mas eu não lembro realmente em que pé ficou essa iniciativa. O Canindé Silva gostaria de saber se não há meios jurídicos da prefeitura mencionar nas obras as fontes de recursos, de modo específico, o FINISA. Olha, esses meios jurídicos já estão dados, né? Todo o órgão da administração pública tem a obrigação de fazer constar nas placas das obras a fonte dos recursos. Nós começamos a cobrar durante... Estivemos cobrando durante algum tempo porque a prefeitura fazia indicação errada. Ela colocava IPTU quando a fonte era FINISA. E nós começamos a cobrar. Aí a solução que o município encontrou foi, ao invés de corrigir, simplesmente retirar a menção à fonte. Então, a solução, tira a menção à fonte, não bota nada. Então, isso aí já é uma imposição não só para Monsoró, mas para o Brasil todo. O senhor estava falando aqui, agora há pouco, com relação à cobrança da legislação, das leis que são aprovadas e não são aplicadas. E o José Santos pergunta aqui, justamente sobre a fiscalização que o senhor faz também, ao lado de outros parlamentares, de obras que não estão tanto em sequência aqui em Monsoró. O senhor esteve recentemente na Praça do Basquete. O José Santos pergunta como é que está a situação lá da praça. A obra está parada, não é? A obra está parada, continua parada. Ela e várias outras, não é? A gente tem pedido também informações da parte do Executivo Municipal a respeito do andamento das obras. Um colega, essa semana, estava para apresentar um projeto de lei que exige, por meio do qual exige que o município se pronuncie para explicar sempre que uma obra for paralisada. Passou mais de 30 dias parado, comunicar para a sociedade porque é os motivos pelos quais a obra foi parada. Não é apenas uma, são várias, não é? E isso é contraproducente, isso é prejuízo para a sociedade. Além da Praça do Basquete, várias outras encontram nessa situação. O Edinaldo pergunta qual é a avaliação do professor Francisco Carlos sobre o prefeito. Ele chama aqui o prefeito pobrezinho, à frente da prefeitura da segunda maior cidade do Estado. Olha, eu preciso alertar para aqueles que nos acompanham que qualquer avaliação que eu possa fazer pode estar contaminada com o viés político, né? Posto que eu sou de oposição, então qualquer avaliação feita nesse sentido pode estar contaminada com esse interesse político, o que é uma obviedade, mas é honesto a gente dizer que sim. Olha, eu acho o seguinte, durante a campanha eleitoral nós fizemos pesquisas, estava participando do processo eleitoral, não como candidato, fizemos pesquisas e a população informou que aprovava em 58% a gestão municipal. A gestão estava dizendo que era aprovada em mais de 80%, a gente tinha pesquisas dizendo que era 58%, né? Então, se eu for bastante objetivo na minha avaliação, eu vou dizer, vou avaliar em 58%, né? Vou dar uma nota 5.8%. A gente tem aqui a opinião da Graça do Nova Betânia. Ela diz, o vereador Francisco Carlos falou sobre concurso para incluir na rede municipal de educação, psicólogos e assistentes sociais. Seria necessário também a inclusão de psicopedagogos. Temos demanda enorme de alunos com transtornos e problemas de aprendizagem, os quais necessitam de atendimento por profissionais com esta especialização. Hoje só são atendidos por esses profissionais, alunos com deficiências e a partir de 7 anos de idade. É a sugestão dela como professora. Ah, é muito bem lembrado, muito observado, né? Aliás, esse serviço de psicopedagogia começou a funcionar na época em que eu era secretário municipal ainda, né? O serviço de lá para cá precisava ter crescido muito mais porque a demanda realmente é muito grande, né? Então, está feito aí o registro. Vereador, ainda dá tempo de a gente falar um pouquinho sobre eleições. Eleições 2024 já começaram aqui em Mossoró? Eu percebi, Carol, que logo depois que terminou o primeiro turno, agora das eleições de 2022, houve uma correria danada, né? Era todo mundo correndo de um lado para o outro. Eu até fiquei assim, imaginando, que correria é essa, né? Então, acho que era razoável terminar o segundo turno, verificar como é que esse cenário no plano nacional, estadual vai ficar e as articulações começaram a ser feitas com maior clareza, né? Eu acho que já percebo, sim, que já estão havendo movimentações com vistas à eleição de 2024. O que é que muda com a não eleição de Jorge do Rosário, presidente do Avante, a deputado estadual, agora nos planos do partido? Isso já chegou a ser conversado? Ou qual é o pensamento do senhor sobre isso? Olha, eu estive conversando com Jorge do Rosário, foi o meu candidato a deputado estadual, né? A gente lamenta a sua não eleição, apesar da votação expressiva, importante, né? É obviamente que a sua não eleição é um revés num projeto de afirmação do Avante no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de Mossoró. Jorge do Rosário é um cidadão comprometido com a causa pública, não apenas empresário de sucesso, mas também um cidadão comprometido com a causa pública. Eu espero e desejo que ele mantenha a disposição de permanecer contribuindo na política, que permaneça na presidência do Avante e que novos projetos sejam feitos, porque a política é dessa forma, né? Tem de dois em dois anos, é ótimo que seja assim, não é? Passou 2022, já tem outro, já estamos falando agora, começando a falar de 2024, não é? E eu espero que Jorge mantenha essa disposição, esse espírito que é público, que eu sei que ele já tem, né? Para reorganizar o partido com vista às eleições de 2024. Bem rapidinho aqui, vereador, alguns personagens políticos já estão dizendo que estão se formando grupos, né? Com ali ex-parlamentares, lideranças políticas, inclusive a criação com alguns grupos de WhatsApp. O senhor já está em algum grupo de WhatsApp para 2024? Não, eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp para 2024, né? Tenho mantido algumas conversas esporádicas, né? Com um colega, com outro, com mais algumas pessoas, né? Dizia agora há pouco, tinha conversado com o meu presidente, Jorge do Rosário, eu acho que essas conversas deverão se intensificar. O quadro e o cenário político para 2024 ainda vai sofrer muitas alterações ainda, né? Está aberto. É, está totalmente aberto e ainda vai sofrer muitas alterações. Pelo menos, se a gente olhar para o histórico, né? Sempre acontecem muitas alterações. Quero mandar o alô aqui. Niel está perguntando se o vereador é da bancada do prefeito. Não, ele é o líder da bancada da oposição ao prefeito Alisson Bezerra. Luiz Aires, a gente faltou a gente falar esse assunto. Fica para uma próxima. Fiscalização de leis já regulamentadas, viu, vereador? Muito obrigada pela presença no cenário político de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado, Vonúvio, telespectadores da TCM. Tenham todos um bom final de semana. Seja sempre bem-vindo, vereador. Obrigado. Você de casa, boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência nesta sexta-feira. Aproveite seu final de semana. E a gente se encontra segunda-feira. Até lá. E a gente se encontra hoje em dia.